Os Power Rangers foram sequestrados e tudo começou com o Godface sequestrando o Power Ranger Prata Franklin, os Power Rangers foram sequestrados e você tem que resgatá-los Comece por essa localização que eu vou te enviar Eita, então a nossa missão hoje é salvar os Rangers, vamos... Eita, nossa, Franklin, cuidado, cara Ele não abriu paraquedas a tempo Vamos ver se aqui de cima ele consegue Vai lá, Franklin, pula e abre o paraquedas Eita, está sem paraquedas, muito bom Vamos na casa do Michael ver se ele está sabendo de alguma coisa Porque ainda não chegou a localização que o policial me mandou Mas fiquem tranquilos, logo, logo chega E agora o Franklin está todo sujo, ele tem que tomar um banho Para chegar mais rápido lá no Michael, bora pegar esse carro aqui emprestado Depois a gente devolve Ih, está aberto Ih, a chave está dentro Nossa, realmente era para emprestar esse carro para a gente Olha o atalho que eu vou pegar para chegar na casa do Michael É só passar aqui no meio dessas árvores Eita, tia Nossa, quase que a gente atropelou uma pessoa de bicicleta Essa foi por pouco E aí, Michael? Só de boa Chegamos e ele estava saindo aí de casa Bora dar o rolê, Michael O negócio é o seguinte Sequestraram os Power Rangers Eu vou receber uma localização E acabei de receber ela E nós temos que ir lá salvar os Power Rangers Quer vir junto? Se quiser vir junto, entra no carro, vem Entra no carro que nós vamos atrás do Ghostface Para salvar o Power Ranger E essa é a nossa primeira missão Então se concentra, Michael Porque nós vamos ter várias outras É, Michael, me desculpa Eu sei que a gente já está caminhando há 30 minutos Mas aquele carro acabou a gasolina no meio do asfalto Não tinha posto de combustível perto E nós tivemos que continuar caminhando mesmo Eu peguei aquele carro emprestado Vocês sabem, né? Pelo menos nós estamos quase chegando no local E o Ghostface pode estar ali Então já vamos pegar aqui um armamento Para a gente sentar um pipoco no Ghostface Se ele aparecer Espera aí Tem alguém ali Ô, ô, Michael Você pegou a sua, né? Como que o Michael trocou de roupa agora que eu vi? Eu acho que ele não estava com essa roupa no início, né? Ele deve ter trocado de roupa dentro do carro Bom, o Ghostface está aqui Vamos focar na missão Resgate do primeiro Power Ranger Porque o próximo resgate é da Power Ranger Rosa Que foi sequestrada pelo boneco Chuck Que está em busca de uma nova namorada Com certeza esse é o Ghostface Eu já vou chegar sentando o pipoco nele Toma essa, Ghostface Eita Ele não tem medo das coisas mesmo O que é que você fez, Ghostface, com o Power Ranger? Me fala Ah, mas o que é que você quer, Ghostface? Me fala logo Eu só quero uma viatura da polícia Traga uma pra mim sem ser roubada Sem que a polícia me persiga E o Power Ranger é seu Sério que é só isso? Você sequestrou o Power Ranger Mas não comprou uma viatura da polícia Nossa, Ghostface Você é a vergonha Bom, ô Michael Vem comigo Vamos pegar uma viatura de polícia Para o Ghostface E aí a gente já consegue o primeiro Ranger Isso vai ser muito fácil Vou ensinar vocês a também conseguir um carro de polícia Aqui no GTA V Primeiramente você explode alguma coisa E aí, agora é só esperar o carro de polícia chegar até você Né, Michael? Olha só Explodimos aqui Uma estrela de procurado Vamos sair correndo Para fazer com que a polícia venha até nós Ó, já estou ouvindo o barulho de carros da polícia Isso é muito bom Olha só Chegou aqui o primeiro carro Você já faz o seguinte, ó Já nocautei o primeiro policial Aqui, boa Já nocauteou Nossa, nós nocauteamos dois Entra na viatura Vem, 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 Michael Boa Olha só o que a gente fez Acabamos de pegar o nosso carro da polícia E agora É simples A gente mete uma fuga na polícia Com esse carro E ele será livre Então vem para o meio dos matagal das macegas Onde a polícia não consegue chegar Desliga a sirene Que é muito importante E não você vai ficar fazendo barulho E se vier helicóptero Você tenta escapar do helicóptero também Da maneira que você conseguir Boa Consegui escapar do helicóptero Agora é só manter Para todos os lados Que não tem polícia Vai subindo as montanhas Fazendo coisas assim E tenta não destruir muito o carro Boa Olha só Estamos esquivando E as estrelas de procurado Estão sendo perdidas ali Para a gente conseguir O nosso carro de polícia Que nós tanto precisamos Bom Estou quase perdendo as estrelas Está de boa Subi as montanhas Onde os carros não chegam E pronto As estrelas acabaram de sumir Agora é só levar esse carro aqui Ele está um pouco destruído Um pouco sujo É só levar ele para o Ghostface Para a gente ter O Power Ranger de volta E aí O resgate está pronto E já estamos chegando até aqui E olha só Ghostface Aqui está A sua viatura De polícia O seu carro de polícia Que você queria Está com os vidros Um pouco quebrados Mas foi isso Que você pediu Aonde está o Ranger Ah Só subi as escadas Ele está ali amarrado Bom Deve ser aqui em cima Vou estar subindo as escadas E ver se o Ranger Está aqui mesmo Eita Olha o Ghostface Ele tem algum super poder Ele meio que virou Um fantasma E está meio desaparecendo Que doideira Ele já está metendo o pé Eu gosto de Face E não mentiu O Power Ranger Estava amarrado aqui em cima Já soltei ele Agora bora descer daí Vem Ranger Pode Eita desculpa aí Michael Vem 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 Vamos meter o pé Que a gente tem que salvar A Power Ranger rosa Vocês já sabem né Já peguei o nosso carro E esse daqui eu conferi Ele está com o tanque De combustível cheio Eita Quase que eu bati ele E agora nós vamos atrás Daquele boneco malvado O Chuck Ainda bem que ele não está Muito longe da gente Ele está aqui numa floresta Muito perto Vamos para lá Acelerado E o Michael está sentado atrás O Power Ranger está aqui Do meu lado Eita Desculpa aí Espera aí Eu acho que aquele carro ali Combina mais com o lugar Que a gente vai ir Esse carro aqui Ele vai acabar Se quebrando Porque não é off-road Eu preciso do seu carro Emprestado Amigão É por uma boa causa Nós vamos resgatar A Power Ranger rosa Então Desce daí Que nós estamos precisando De um carro off-road Isso Vamos lá Ranger pode subir aí Eita O cara quer briga O cara quer briga Nossa Eu não quero brigar Com ninguém não Fica com o meu carro Eu fico com o seu Foi uma boa troca Eu acho que ele não gostou muito Mas agora já era Depois nós devolvemos O carro para ele Vamos sair É acelerado Agora vem a parte Mais tenebrosa Desse desafio Que é descer Essa montanha aqui Sem capotar o carro Nós tivemos que subir ela Mas foi tranquilo Agora essa parte De descer É insana E o Chuck Deve estar lá embaixo Junto com a Ranger rosa Eita Freia, 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 freia Freia, freia Não capota o carro Não capota o carro Até porque não é nosso Uou Ai, 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 ai Não Não, 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 não A gente vai ter que dar um carro novo Para o cara Eu não estou acreditando nisso Eita 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 Não cai na água, carro Boa Boa Descapotamos o carro Foi tranquilo E o Chuck Está ali Vamos lá falar com ele Agora E ai, Chuck O negócio é o seguinte Você se prepara Devolve a Ranger rosa Senão eu te sento pipoco Calma lá, Franklin Meu amigo Vamos fazer uma troca E dar um helicóptero Para eu vazar desse mundo Que eu devolvo ela Um helicóptero? Você sequestrou um Power Ranger Por causa de um helicóptero? O outro era por causa de um carro Da polícia Eu acho que vocês vilões Ficaram todos loucos Vamos pegar o helicóptero Para esse cara logo Vem, entrem no carro E o próximo a ser resgatado É o Power Ranger preto Que foi sequestrado Pelo Sonic EXE Esses vilões Estão cada dia mais loucos Eu vou lá pegar o helicóptero Trazer para o Chuck E não vai ser nada demais Era mais fácil ele ter trabalhado Para comprar um helicóptero Do que ter sequestrado Uma Power Ranger Esse carro aqui está com muita dificuldade Para subir essa montanha Vai carrinho Você consegue Eu acho que aquele outro Eita Ai 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 Quase que a gente capotou o carro Se começar a capotar aqui Lascou Boa Mandamos bem demais Estamos subindo aqui tranquilamente E deu bom Por enquanto Deu muito bom Eita Galera Eu tenho uma péssima notícia Olha onde está o nosso carro Nós simplesmente descemos o barranco aqui Destruímos o carro completamente E ele está até meio bugado Não está andando mais Já chamei o guincho E agora Até o guincho Entalou aqui Porque o lugar era muito ruim E agora O nosso carro está em cima do guincho Que está entalado E nós temos que dar um jeito De ir até o helicóptero Porque o Franklin Já comprou ele É só ir lá buscar E daí trazer aqui para o Chuck Não vai demorar muito Se a gente conseguir o carro Eu estava louco Era para conseguir uma carona aí No guincho Mas o guincho Vai ter que ser guinchado Para vocês terem uma noção Da confusão Que a gente arrumou Eita O animal quase nos atropelou Está doido E finalmente Chegamos até o aeroporto Olha só o helicóptero Que a gente vai pegar Ah A gente deixou o Michael em casa Porque ele já estava cansado Dessa correria E ele disse que agora Os ranchers podiam me ajudar Eu falei ok E vamos que vamos O Ranger vai subir Aqui no helicóptero também E nós vamos diretamente Para aquele local Para fazer a troca Será que o Chuck Vai tentar passar a perna na gente E pegar o helicóptero E a Ranger Rosa Eu tenho que tomar muito cuidado Com essa troca E eu vou precisar Da sua ajuda aí Para isso Você vai me ajudar Comentando aí Eu te ajudo Maurício E deixando o like no vídeo Faz isso agora E se ainda não está inscrito no canal Aproveita Se inscreve Clica no sininho Porque só assim Você não perde Nem o videozinho E vamos acelerar O Zanitro aqui O negócio vai ser doido Esse helicóptero aqui É super rápido Agora nós estamos indo Para a parte mais difícil De todas Que vai ser o pouso Desse helicóptero No meio desses matagal Aqui e também Freio 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 Para 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 Galera Eu não sei se é uma boa Parou Helicóptero Parou 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 Eita Eita Sobe nesse helicóptero Vai Franklin Vai 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 Franklin Lascou Como que nós vamos sair daqui Essa subida aqui é enorme A gente está sem nenhum veículo E nós temos que resgatar O próximo Ranger Que já foi sequestrado também E está nos aguardando Então vamos correr aqui Vamos lá Rangers Corram aí Que o amigo de vocês Foi sequestrado Pelo Sonic EXE Depois de muito caminhar Finalmente estamos nos aproximando Da localização Do Sonic Ponto EXE Venham na correria Pessoal E tomem muito cuidado Porque esse É o Sonic Ponto EXE Ele é super malvado E ele está aqui Perto do trilho Do trem Isso não é uma boa coisa Porque ele pode deixar O Power Ranger Preto Nos trilhos Do trem Para o trem Passar por cima E o trem Acabou de passar Eu tenho que conversar Com esse Sonic Ponto EXE Para ver o que ele quer Eita Ali ele Ele está fazendo algo Muito estranho É o Sonic Ponto EXE Ele é estranho Olha isso Que maluquice é essa Ei Sonic Cadê o Ranger Ei Franklin Que bom que chegou Cara Eu estou aqui Tentando contar Quantos dedos Eu tenho nas mãos Mas eu sempre me perco No número 6 E eu não sei Qual que vem depois Do 6 Sonic Ponto EXE O que vem depois Do 6 É o 7 Cara Boa Franklin Me ajudou muito Fique tranquilo O Ranger Preto Ele está bem E o que eu quero De você É um super carro Do Velozes e Furiosos Pode ser qualquer um Eu só quero ver Se ele é mais rápido Do que eu Tá bom Sonic Eu vou dar um jeito Nesse carro E você deixa O Ranger Preto Em segurança E o próximo A ser salvo Vai ser a Ranger Amarela Que foi sequestrada Pelo monstro Do esgoto Ela precisa Da nossa ajuda Eu tenho uma boa E uma má notícia A boa notícia É que esses carros Dos Velozes e Furiosos Estão aqui no GTA V A má notícia É que eles são Muito bem protegidos Então a gente Tem que correr Para dar um jeito De conseguir Um desses carros E eu sei exatamente Onde está um deles E nós já estamos Chegando até o local Que é o Forte Zancudo Um desses carros Está muito bem guardado E vigiado Pelo exército Eu vou tentar Entrar de táxi Dentro do Forte Zancudo Falando que eu estou Trazendo dois Power Rangers Que haviam sido Sequestrados Será que eles vão Cair nessa Torçam por mim Porque senão Eles podem acabar Nos explodindo E isso seria Extremamente terrível Bom Desse primeiro guarda Aqui Ei A gente é taxista Eu vim trazer O pessoal Que trabalha Aqui Os Rangers Tá bom Tá bom Se você não vai Deixar a gente Entrar Tudo bem O guarda Apontou a arma Para a gente E mandou a gente Vazar Então A gente vai ter Que dar um jeito De entrar lá De alguma outra maneira Que é Subindo aqui Boa Agora nós só temos Que dar um jeito De pegar embalo O suficiente Para rampar aqui E cair lá dentro E para isso Eu vou precisar De muito embalo Se segurem Rangers Porque lá vamos nós A gente precisa Voar Não deu bem certo De primeira Mas fiquem tranquilos E finalmente Conseguimos E a melhor parte Ninguém suspeita Da gente Porque nós somos Uns taxistas Agora a gente precisa Encontrar o carro Logo de uma vez E não ser pego Pelos guardas Essa é a tarefa Mais difícil De todas É bom demais Andar de táxi Aqui dentro Do Forte Zancudo A polícia Não acredita Que nós somos Bandidos E que vamos Roubar algo Eles acham Que a gente Realmente está Trazendo Alguns dos oficiais Aqui para dentro E isso é bom demais Porque a gente pode Passear Bem tranquilamente E o carro Está exatamente Aqui dentro E finalmente Encontramos Tem espaço Para um Ranger ir comigo E o outro Vai ter que ir no táxi Então você volta Direito no táxi E a gente volta Nesse carro Eu acho que você Vai até ter mais sorte Porque a polícia Não vai atrás Do táxi Mas desse carro Aqui Eu já não sei E já disparou A sirene Desse local Pelo jeito Eles viram Que a gente pegou O carro E lascou Foi tudo Nós temos que chegar Com esse carro Aqui inteiro Eita Tem tanque de guerra Atirando na gente Vocês estão de brincadeira Esse carro aqui É ultra raro Boa Ainda bem que o carro Tem nitro Nossa eles explodiram Até o próprio caminhão Deles A Ranger Rosa Se deu muito melhor Mesmo Ela foi com o táxi Enquanto a gente tá Com o super carro Dos velozes e furiosos Eita Cuidado Sai pra lá O caminhão bateu Na gente aqui Cê tá doido Nós temos que dar Um jeito de meter O pé daqui Ainda bem que esse carro Aqui é super rápido Boa Já vamos cortar aqui Uou Perfeito Nossa O carro é blindado Isso aqui também É bom demais O carro blindado É muito bom Vamos levar Logo de uma vez O carro Pro Sonic.exe Sai da frente Ihra Agora sim Quatro estrelas De procurado Atrás da gente Nós precisamos Meter o pé Uou Consegui escapar Não sei como Achei que a gente Ia ficar preso ali Mas não ficamos E aqui um carro Atrapalha o outro E a gente consegue Meter uma fuga Sinistra Eita Esses carros aqui Sobem montanha Mas eles não vão conseguir Nos pegar Porque esse carro aqui É muito melhor Do que esses carros Da polícia Bora que bora Vamos meter o pé E dar uma fuga Desses policiais Depois de muito tempo Finalmente nós conseguimos Nos escondemos Aqui embaixo Dessa árvore E por incrível Que pareça Os policiais Não vieram Aqui procurar Não conseguiram Nos encontrar Agora é só A gente ir lá Pro Sonic.exe Pra entregar O carro Pra ele E agora sim Tudo vai dar certo É só subir Aqui com o carro E entregar Pro Sonic.exe Eu espero Que o Ranger Já esteja bem E que ele esteja Aqui junto Com o Sonic Ah E a Ranger Rosa A gente também Tem que ligar Pra ela Olha O Ranger Preto Tá aqui Ô Sonic.exe O negócio é o seguinte Tá aqui o seu carro Dos veloz e furiosos Você ainda tá contando os dedos Você tem 10 dedos Na mão Acabei de revelar Pra você Pega o seu carro E vaza daqui Deixa eu ver se o Ranger Tá bem Ele tá bem Mas tá meio sonolento É que eu usei Um dos meus poderes Mas logo logo Ele está bem Finalmente você acordou A Ranger Rosa Já chegou aqui faz 30 minutos E nós tava esperando Tu acordar Vamos lá Que nós precisamos salvar A Ranger Amarela Vamos sair acelerado Fiquem junto comigo E prestem atenção Em todos os cantos Esse monstro do esgoto É extremamente perigoso Vamos lá Finalmente chegamos Até o esgoto Se você ainda não deixou O like no vídeo Agora é a hora Nós precisamos Da sua ajuda Que esse É o monstro Mais tenebroso De todos Olha o tamanho dele Venham Rangers E sem fugir A gente vai conversar Com ele Descobrir o que ele quer E pegar a Ranger Amarela De volta Monstro do esgoto Eu cheguei pra salvar A Ranger Amarela Me fala o que você quer E me devolve ela De uma vez O que eu quero Franklin Eu quero Devorar você Ah então você Quer nos devorar Toma essa Então Você tá o pipoco E te senta o pipoco Nele que ele quer Devorar a gente Corre Rangers Ele tá tocando fogo Em tudo O negócio tá doido Ele tem os RPG Tenebroso O monstro do esgoto Solta a missa Vamos torcer pra esse Trezinho atropelar ele Toma essa Seu monstro Não tá adiantando Ele simplesmente Tá atacando fogo Em tudo Já sei Eu preciso de um Outro armamento Olha isso Rangers Cuidado Toma essa Seu monstro Errei Errei Eu não acredito Ele não para de jogar Ele não para de jogar RPG na gente Vai 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 A gente tem que dar um jeito De acertar ele Porque senão ele vai acabar Com a gente Eu não acredito Eu errei de novo Uou Ele quase me acertou Boa Ficou vermelho Acertei ele Será que agora já era Não era Que isso Ele é imorrível Toma essa Agora sim Pelo jeito ele correu Em cima do próprio fogo Que ele tinha feito E se torrou inteiro Só que agora A gente tem um grande problema Ele não revelou Onde tá a Ranger amarela Pra gente Ela deve tá em um desses dois túneis Vamos nos separar Dois por um lado Dois pelo outro Em busca da Ranger amarela E finalmente eu encontrei ela Se você curtiu Clica num desses vídeos Que tá aparecendo aí na tela